Olha, em evento na B3, o governo de São Paulo bateu o martelo e concluiu o processo de privatização da Sabesp. A venda torna o governo de São Paulo co-sócio da Companhia de Saneamento Básico. O repórter Guilherme Rajão traz os detalhes pra gente. Vamos ver. Um momento importante, um dia histórico para o estado de São Paulo. Assim foi considerada a cerimônia realizada na manhã desta terça-feira, aqui no prédio da B3, no centro da cidade de São Paulo. 32% das ações da Sabesp foram vendidas por cerca de 15 bilhões de reais. Um processo que teve duas etapas. Primeira etapa, a venda de 15% dessas ações para o grupo Equatorial Energia. Depois, outros 17% sendo vendidos para acionistas da Bolsa de Valores. Evento que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, diversas outras autoridades. E agora o governo paulista é co-sócio com 18,3% das ações da Sabesp. Com essa desestatização, há uma promessa importante feita pelo governo do estado e pela Equatorial Energia para que haja, então, uma universalização do saneamento antecipada de 2033 para 2029. Além disso, redução importante também de taxas de valores aos consumidores. 10% para as pessoas com baixa renda, com menos de meio salário mínimo e que tenham, então, uma comprovação do cadastro único. E outros 1% para demais consumidores e pessoas também, empresários, enfim, pessoas que trabalham, que têm seus empreendimentos, se utilizam, obviamente, todo esse processo feito pela Sabesp. Na última semana, houve um capítulo muito importante de todo esse processo, que foi a questão de que o Partido dos Trabalhadores, o PT, entrou com um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para que houvesse uma interrupção, a suspensão desse processo de privatização. Essa suspensão não foi acatada. O ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou esse pedido, alegando que, caso isso acontecesse, poderia gerar um prejuízo aos cofres do estado de São Paulo de mais de 20 bilhões de reais. Todo esse processo, então, teve um pedido por parte do Partido dos Trabalhadores, alegando que havia uma violação no princípio da isonomia, da eficiência e da moralidade. Para quem não lembra, o processo de privatização da Sabesp foi aprovado no mês de maio, com 37 votos favoráveis e 17 votos contrários na Câmara de Vereadores de São Paulo, em maio, então, deste ano. Processo importante e que termina, no dia de hoje, com um follow-on aqui na B3. De São Paulo, Guilherme Rajal.